Casa, pelo menos na rua da casa de Jesus. Se for vizinho, muro com muro, melhor ainda. Mas se puder ser na mesma rua, pra mim já tá bom. Lá no céu, no paraíso, obrigada. Beijos. Eu me perdoo pelas minhas falhas, pelos meus erros. E quando a gente faz isso, fica fácil de perdoar o próximo. Sabe? E a gente tem que viver assim, né? Os mandamentos, né? É difícil, né? Mas a gente faz. A partir de agora, não esperem nada diferente de mim. Porque eu finalmente abri os meus olhos. Deus, anota aí no meu galard card, que é o cartão do galardão, né? Que com esses créditos aí, eu quero comprar uma. E amar o próximo como a si mesmo. Você se ama o suficiente pra você se perdoar? Porque se você não se perdoa, como você vai perdoar o próximo? Eu me amo o suficiente pra entender que eu sou humana, que eu sou falha e eu me perdoo. Os dois maiores mandamentos da vida são esses dois aqui. Muito importante. Amar Deus com todo o seu coração. Com todo o seu entendimento. Com toda a sua alma. Amém. Com todo o seu coração. Amém.